O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá pessoal, estamos ensinando mais um Pitadas do Tempero. O mano está contando piada forte e fraca aqui. Aqui está rolando umas piadas. Essa forte aí, não sei se dá para contar, rapaz. Diz que gaúcha é igual carrinho de 1,99. É só brincar um pouquinho que já solta a rodinha. Não dá bola não, mas é tudo brincadeira, rapaz. Porque o nosso negócio é o brigadeirão. Minha amiga, meu amigo, a coisa está pegando lá. Sabe aquela visita que vai lá no domingo, ela chega... Ela não chega nem às 9 para te ajudar a fazer o almoço, ela chega 15 para meio dia. É isso. Então, para essa pessoa, essa visita que não se coça e para você gastar pouco, vamos fazer o brigadeirão. Você vai fazer uma forma onde você vai preparar, colocar na geladeira e cada um pega ou você serve como você quiser. Pode acompanhar sorvete, pode acompanhar o que você quiser. Nós achamos na nossa dispensa, que é a melhor dispensa que existe, mas é igual, sempre falta alguma coisa, é igual a sua casa também, a nossa também. Tem leite em pó, quase uma xícara e meia. Também uma xícara e meia de açúcar. A chocolatada eu tenho aqui meia xícara, tenho também meia xícara de água. Achei, em vez de chocolate em pó, eu tenho bolinhas de chocolate, mas tenho mais se precisar. Uma colher de manteiga ou margarina, nós temos manteiga e mandioca passada, ela foi triturada, amassada no garfo e já cozida no sal e na água. Então, esses são, mas bem pouquinho sal nós colocamos, certo? Porque já tinha, se não, se nós fôssemos preparar, não teria. Então, nós vamos misturar o leite em pó, que por sinal, fica uma delícia com o café, adoro leite em pó, também engorda pra caramba. O chocolate, vamos misturar, mas também esse negócio de engordar, viu? Poxa vida! Em vez de você ficar se privando, come. Melhor comer do que ficar só imaginando como é que seria. E aí, o açúcar, vou misturando. Tem algumas pedrinhas, você quebra. Certo! Que é o seguinte, isso aqui não é o granulado, é flocos de chocolate. Que tem produção, pô. Que tem produção, não tem? Não tem dificuldade aqui, ó. Ó, esse misturado, eu poderia ter feito na panela, mas vamos lá, ó. Esse misturado, eu vou colocar na panela. E aquele meio copo de água. O fogo tá ligado. Hum, brigadeirão, hein? Sabe que isso aqui não há adulto, nem criança que resista a essa maravilha. Aí pra dar liga, eu coloco a manteiga. Uhum. Vou derreter a manteiga. Se tiver manteiga, margarina, o que você tiver. Mas como é, é, é bacana. Daí, né, que tem uma piadinha que o alemão me contou, né? Aí, diz que a professora perguntando pro Joãozinho. Joãozinho, tudo supostamente, né? Você tem três passarinhos em cima de um galho. Aí o sujeito dá um tiro num. Quanto fica? Ele pensou, pensou. Ela falou, fica um. Ela falou, mas como um? Ela falou, o que caiu, né? O que foi atingido. Porque os outros dois voaram com barulho. Ah, boazinha essa do Joãozinho. Joãozinho, apronta, rapaz. E o meu Joãozinho aprontou também. Meu filho Joãozinho. Meu Deus, aquele piá lá. E agora vamos colocar, ó. É aquela xícara de... Ó, tá bem duro, ó. O negócio aqui tá. De mandioca, que foi... Já vai dissolver, porque vai esquentar, ó. Uhum. A mandioca já espremida no garfo. Entendeu? Você vê, essa mandioca que vai dar todo o volume pro nosso brigadeirão. E a mandioca, ela é neutra de sabor, né? Ela tanto pega o sal, quanto pega... Mas vamos fazer o seguinte. Só um pouquinho, enquanto adianta aqui, que eu te dou uma quebrada nessa mandioca. A gente já tá voltando, só um pouquinho. Arthur, mostra pra mim, ó. Esses pedaços que estão aqui, são... É a mandioca que foi no garfo. Então, ele ficou meio grandinho, ó. Mas também fica legal pro nosso brigadeiro, ó. Não tem erro. Tá bem legal, ó. E agora é só dar o ponto. Ou seja, engrossar. O mano tava contando a piada aí. Diz que, sabe qual é o melhor negócio do mundo? É comprar um argentino pelo que ele vale. E vender pelo dobro do que ele acha que ele vale. Aí você tem uma margem de lucro enorme, viu, cara. Mas não é só argentino, não. Tem muita gente que se acha, viu. Gente que chega a dar raiva, né. Mas eu tava contando pra eles aqui. Essa aqui é meio forte, mas daí o mano vai cortar a parte principal, né. Aí diz que tinha... A professora entrava na sala. Ela falava bem animada, professora nova, né. Falava assim, bom dia, Leonid. Daí ele, bom dia, aê. Tinha a resposta. Um monte de alunos, né. Daí todo dia, bom dia, Leonid. Bom dia, aê. Aí um dia o Joãozinho faltou. Ela entrou e falou, bom dia, Leonid. Bom dia. Ela falou, mas que estranho. Hoje não tem aquele, né. Aquele barulho estranho do bom dia, aê, né. Ela falou, amanhã vamos fazer o seguinte. Amanhã eu vou dar bom dia. O Joãozinho vem pra aula. Se cala a boca. Vamos ver o que vai acontecer. Aí ela falou, bom dia. Aí o Joãozinho falou, mais... Era o E que ela escutava no fundo, né. Então é o seguinte, não dá bola, não. Mas sabe aquele vizinho que se acha que tem o mesmo carro que você e ele acha que o carro dele é melhor que o teu? Corta esse vizinho. Corta essa companhia, porque a pessoa que se acha ela não vai fazer bem pra você e nem pra tua amizade e nem vai contribuir pra tua felicidade. Então corta. Fica com menos amigos, mas com bons amigos. Entendeu? Sabe? E não é porque é parente também que você tem que aturar dentro da tua casa, viu? Porque às vezes o parente só te atrapalha e um estranho é mais bacana que um parente. Então não tem muita lógica isso, não. Mas sabe qual é a lógica? Um brigadeiro feito com carinho, um brigadeirão, você vai ver a tua visita, não vai ter problema com ela. Então faz o seguinte, ó. Agora é só esperar engrossar, então. Vamos continuar com o tempero. Bom, pessoal, vocês vão ver que aqueles pedacinhos de mandioca continuam, mas, ó, deu o ponto, ó. Ó, passei, ó. Apesar que essa panela é muito boa, mas, ó, passei, tá desgrudando. Tá pronto o nosso brigadeirão. Aí, Eli, vamos fazer o seguinte, ó. Eu ergo a panela e você dá uma raspada. Só pra gente não perder, né? Tá certo, nós somos ricos e milionários, mas... Aí, ó. E tá quente, hein, filha? Vamos dar pro Arthur. Não deu? Arthur que dá a nota. Arthur, isso aqui é pra você, meu filho. Você dá uma raspada aí, desde que não risca a nossa panela. Mas, vamos fazer o seguinte. Ó, vai pra geladeira, ó. Aí, ó. Primeiro, deixar esse cereal, tá? Coloquei bastante, porque eu adoro isso aqui. Adoro. Quando era criança, acho que não existia. Aí, esse é recalque de coroa gordo. Entendeu? Mas, vamos fazer o seguinte. Daqui pra geladeira, tá? Já vai ficar pronto, então. Só um pouquinho, talvez. Tchau, 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 tchau. Bom pessoal, o nosso brigadeiro, olha que bonito que ficou. E ficou forte também, hein. Olha que delícia. E o diferente, é a mandioca. Esse é o diferencial do nosso brigadeiro, ó. Olha só. Mas, o nosso desejo, de coração, é que não falte comida, nem o que beber pra ninguém. Que não falte você ter saúde, pra você querer produzir. Saúde, pra você ter a vontade de comer. E se deliciar em comer uma delícia dessa, tá? Então, faz o seguinte. Que dê tudo certo, a receita venha a seguir. Muito obrigado e anota, os meninos vão dar. Mas, essa nota aqui, eu já vou antecipar. É excelente, muito bom. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus, que eu vou chamar a receita agora, então. Foi você que eu vi na simpatia de São João. Só aparecia você, em todas que eu fazia, pra ser o dono do meu coração. Foi você que eu vi na simpatia de São João. Só aparecia você, em todas que eu fazia, pra ser o dono do meu coração. Fiz a simpatia, pedi a São João, pra ser o meu guia. Mostra meu amor na água da bacia. Pitadas do Tempero Oferecimento Casinos Iguazú Showtime Argentina Aqui você encontra bons momentos de diversão. Cascavel JL Shopping Diversas opções a um passo de você. Armazém da Maria Direto mais barato Avenida Brasil 259 Cascavel Fim E aí